De volta com 6 horas notícias, agora são 6 horas e 32 minutos. Agora a gente vai falar de um assunto que interessa muito aos pais. Até que ponto a internet pode ser prejudicial? O número de brasileiros que utilizam a internet cresceu nos últimos anos, o que aumenta também os perigos que o mundo virtual pode trazer à vida das pessoas, principalmente para jovens e crianças. Os nossos repórteres explicam agora o que é a Deep Web, conhecida também no mercado negro da internet. O número de crianças com 10 anos ou mais que acessam a internet vem aumentando consideravelmente. São quase 10 milhões de novos usuários a cada ano. O que também aumenta são os perigos escondidos na navegação, sobretudo para os mais jovens. A Deep Web é a que está mais em evidência. Nela, existe todo tipo de crime. É uma camada da internet que não pode ser acessada pelos mecanismos de busca, como por exemplo o Google. É associada a conteúdo ilegal, como venda de drogas e armas e outras atividades obscuras. A forma mais comum de acessar é por aplicativo. A pessoa consegue navegar praticamente de forma anônima por sites da Deep Web. E aí você vê muitas denúncias na Deep Web de pornografia infantil, de venda de drogas, armas, né? Então isso proporciona que a pessoa dê vazão a qualquer coisa protegida pelo anonimato e também por uma liberdade de expressão. E uma liberdade que eu coloco entre aspas, porque é uma liberdade que permite que a pessoa possa ofender e possa até provocar outras pessoas na forma de ira. Segundo dados do IBGE, os brasileiros gastam em média nove horas por dia navegando na internet, em computadores e smartphones. Esses dados fazem com que as autoridades fiscalizem cada vez mais. Tanto a internet, essa que a gente vê, essa WWW, como a Deep Web, a Dark Web, a gente navega nessas redes todas diariamente. A gente tem um setor aqui de análise que faz buscas constantes nesse sentido de captar alguma situação fraudulenta ou ameaçadora. O massacre de Suzano, na região metropolitana de São Paulo, chocou o país. Dois jovens entraram na Escola Raul Brasil e dispararam contra vários alunos e funcionários. Ao todo, dez pessoas morreram no atentado. Os jovens frequentavam fóruns da Deep Web. Esse caso acendeu o sinal de alerta aos pais referente ao uso do mundo conectado pelos filhos. Agora você imagina, você passa uma criança, um adolescente, 12 horas, 13 horas, 14 horas vendo jogos de tiro, vendo violência, vendo pornografia e sem supervisão. Às vezes esse garoto, pode ser que não aconteça nada, mas tem que lembrar que ele passa 12 horas pensando nisso, pensando em guerra. As emoções dele são voltadas para isso, porque o nosso cérebro não identifica realidade de ficção. Tanto que a gente chora quando vê novela, quando vê filme, sente medo quando vê um filme de terror, que o cérebro não identifica, para ele tudo é realidade. Então, fica o alerta aos pais. Evitar o avanço da tecnologia é difícil, mas podemos e devemos controlar o seu uso. E olha só, ainda falando de educação, uma escola que é referência em Manaus está investindo na metodologia 4.0, que prepara o aluno para a evolução da tecnologia aliada ao crescimento pessoal e profissional. Resolver problemas, pensar, analisar, trabalhar em equipe, tudo isso faz parte de um novo formato de ensino. É educação 4.0, uma tendência que já chegou a Manaus. Alunos de uma escola da zona oeste da capital estão sendo preparados para os avanços que a vida pede. Ele tem que ter experiências, não esperar ter contato com esse novo perfil somente quando ele ingressar a carreira de trabalho, uma nova profissão. E sim, na sala de aula, trabalhar colaboração, trabalhar a sua postura, a sua oratória, a discussão, temáticas que envolvam ele para a solução do mundo, em questões que mobilizam a sociedade e tornar esse aluno crítico. Por aqui, o ensino saiu do tradicional para dar lugar à tecnologia, que está elevando o nível de entendimento e conhecimento desses adolescentes. Na minha opinião, é uma coisa que melhorou bastante em relação ao ensino, porque antigamente era tudo no livro, às vezes deixava mais cansado. Atualmente não, é tudo mais rápido. Falando em universidade, todos os alunos do Colégio Século, que fizeram vestibular no ano passado, foram aprovados. Um deles tirou nota máxima na redação e dois irmãos passaram em instituições do exterior. É um trabalho feito em parceria com as famílias e em parceria com o nosso próprio aluno, que busca essa mobilidade. Então, a escola do século XXI prepara essa mobilidade para o mundo, não só para o resultado interno. Toda escola está empenhada em formar um aluno capaz de lidar com adversidades e, ao mesmo tempo, contribuir no mercado de trabalho com o conhecimento da tecnologia. A gente começa a debater temas mais atuais que a gente está conseguindo, que está acontecendo no mundo. Então, a gente debate tudo e isso me ajuda muito, porque prepara principalmente para a faculdade, para os vestibulares, porque tem muitas questões sobre as atualidades, sobre temas diversos. A escola é a única da região norte com o selo Google for Education, que possibilita que os alunos interajam e reproduzam dinâmicas. Indústria 4.0. Você sabe o que é isso? É um tipo de mercado que exige que tenha um conhecimento avançado, bem juntinho aí com a tecnologia, com a internet. E é o que essa turma está fazendo. Estão sempre aprimorando conhecimento, aliado ao comportamento, e também atividades sociais. Tudo isso faz parte de um excelente profissional que vai entrar no mercado de trabalho daqui a algum tempo. Cidadãos preocupados com o mundo, buscando soluções e trabalhando com inovações. Este é o foco dessa turma de robótica. Os alunos conseguem desenvolver habilidades e competências que hoje são necessárias para o mercado de trabalho. Principalmente desenvolver a criatividade, o raciocínio lógico, o trabalho em equipe, que é muito importante. Então hoje nós desenvolvemos alunos que são resolvedores de problemas, vamos colocar dessa forma. Então os alunos conseguem hoje, através de conceitos da ciência da computação, pegar um grande problema, dividi-lo em pequenas partes e a partir dali criar um algoritmo para que eles possam ser resolvidos. Então conceitos que a gente utilizava antes só na universidade, hoje a gente já utiliza na educação básica e faz com que os alunos se desenvolvam para que eles possam realmente estar preparados para o mercado de trabalho. Esta psicóloga e coach de carreiras fala da importância do ensino da metodologia do 4.0 para o futuro. Quando nós olhamos o cenário 4.0, a gente está olhando um cenário que é cada vez mais dinâmico, complexo, incerto. É um cenário onde a automatização, a robotização, ela se faz muito presente em atividades muito repetitivas. A robozinha simpática vai de um lado para o outro e se despede da nossa equipe com uma ajudinha do aluno. Obrigada, TV Entendo. São os avanços da tecnologia. Legal, né? E olha, já está disponível a realização do Imposto de Renda Anubase 2018. Muitas pessoas devem fazer a declaração pela primeira vez. É importante ficar atento para não errar e cair na malha. No ano passado, quase 20 mil amazonenses caíram na malha fina. Um assunto que assusta muitas pessoas. Quando a gente fala Imposto de Renda, o que vem na sua cabeça? Rapaz, é só dor de cabeça, porque você sabe que tem que declarar todo ano, né? Pagar os impostos, né? Tudo direitinho, organizado e dor de cabeça, preocupação, só isso. Tributo é ser descontado na fonte. É isso mesmo, o famoso leão. Quem não tem familiaridade com o assunto, fica um pouco confuso. Mas e você, sabe o que é o Imposto de Renda? Para o contribuente, o Imposto de Renda nada mais é do que uma obrigação de você declarar os seus ganhos à Receita Federal. Esse é o básico de o que é o Imposto de Renda. Uma dúvida frequente é, quem precisa declarar o Imposto de Renda? A gente responde. Deve declarar aquelas pessoas que somaram mais de R$ 28 mil, seja com trabalho, pensões e outros benefícios. Os que possuem veículos e outros bens materiais, como imóveis, por exemplo, que somam mais de R$ 300 mil. Os que obtiveram ganho de capital com a venda de veículos ou imóveis. Os que têm receita bruta de atividade rural maior que R$ 140 mil. Aqueles que receberam valor superior a R$ 40 mil em rendimentos isentos. E os que realizaram operações na Bolsa de Valores. A declaração pode ser feita pela internet, no site da Receita Federal, ou então por um aplicativo de celular. Mas o jeito convencional e mais procurado ainda é um contador. Se você achar um pouco complicado, não tem uma informação certa, é interessante você buscar um especialista, um contador, um consultor. A declaração do Imposto de Renda deve ser entregue até o dia 30 de abril. Caso contrário, o leão vai te pegar. Meu Deus! Cuidado com o leão. Tem que estar atento aí. E o Vitor Gouveia termina a reportagem. Caso contrário, o leão vai te pegar. Ainda coloca a foto lá do leão. É, com a boca aberta na direção da gente. Vamos passar o bloco? Bora, bora e vamos para ver foto. Tem foto? Tem foto aí. Vamos colocar a foto do pessoal de casa? Obrigada, pessoal, que mandou a foto aí, viu, gente? Kátia do Novo Israel, bom dia para você. Bom dia a todo mundo do Novo Israel. Um beijo para todo mundo do Novo Israel. Oi, Kátia. Japim! Ani e Sofia. Ela passa para mim a informação lá do Reduto da Marcia. Já sei que é do Japim. Todo dia a Ani e a Sofia ficam ligadas aqui com a gente. Bom dia, Ani. Bom dia, Sofia. Bom dia, Japim. Bom dia, Japim. Simon da Redenção. Simon, bom dia para você. Olha, vai para a escolinha. Parabéns aí. Boa escolinha para você ter que estudar. Obedeça a professora, hein? E estuda muito, viu, Simon? Uma próxima foto de leitura. Nathanael e Thalia. Um beijo para vocês. A Thalia também ali já preparada para sair para a escola. Ele também está indo para a escola. Nathanael, Thalia, beijo. Obrigada, gente, pela audiência. Bom dia, Nathanael e Thalia. Olha aí, rapaz. Esses dois estão no trabalho, eles não foram para a escola. Eles estão aqui no trabalho. O Júnior e o Modesto. E o Larry ali atrás? O Larry e o Modesto ali. O Larry, gente, ali de camisa roxa, é o que fica comigo na câmera 1. O Modesto fica na câmera 2, que é que está mostrando a gente aqui. E aquele de camisa azul pega só o Juliano aí, ó. É, o Júnior. O Júnior. Só para você entender quem é aqui nesse jogo aqui, viu? Exatamente, mas é o Larry que vai comigo para a rua. É o Larry que vai contigo para as externas. É isso aí. Próxima foto, quem que é, diretor? Parque das Laranjeiras, o Dimas. Oi, Dimas. Bom dia, Dimas. Bom dia, Parque das Laranjeiras. A Raiane agora é do Maranhão, olha só. Ligado com a gente pelo Facebook. Assistindo pelo Facebook. A gente também está ao vivo pelas redes sociais. Oi, Raiane. Legal, ela disse que vai mandar vídeo também. A gente vai aguardar, olha só. Vamos, a gente está esperando aqui, viu? E parece que tem vídeo dela, ela está mandando, é isso? É isso, produção? Olha, ela está enviando um vídeo, é isso? Vai sair hoje, então, aqui no programa. Ah, tá bom. Ela vai mandar o vídeo, a gente vai ficar aguardando. Mas tem outros vídeos aí. Vamos colocar, então, aí o próximo vídeo. Bom dia, Juliano. Bom dia, Márcia. Eu sou o Alan Lima, do bairro de Petrópolis. E estou aqui para falar que estou ligadinho sempre no 6 Horas Notícias. Então, um beijo para toda a equipe da TV em Tempo e para vocês. E tenham todos um ótimo dia. Um bom dia! Que legal, né? A gente adora. De Petrópolis. Um boi para todo mundo de Petrópolis. Mandem seus vídeos, a gente adora. Pode mandar os vídeos. É isso aí. Obrigado, Alan. Bom dia para você também. Quer mandar o seu vídeo? Obrigada. Olha só, 993276649. E agora, a gente vai com imagens ao vivo lá da Avenida Boulevard Álvaro Maia. A gente vai com um breve intervalo comercial e já volta na sequência, né, Márcia? Trânsito tranquilão, viu, minha gente? Mas daqui a pouco o bicho vai pegar. Daqui a pouco vai ficar um pouco mais agitado com o fluxo intenso. A gente vai, mas volta já já. Tchau. 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 Tchau.